Gente, olha só essa lista que eu vou passar pra vocês agora. O general Tomás Miguel, o almirante Marcos Olsen na Marinha e o brigadeiro Marcelo Damasceno na Aeronáutica. O discurso desses novos condutores da Força Nacional é o seguinte, prontos pra fazer o que é correto e com compromisso com a farda. O atual general de quatro estrelas Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva assumiu o comando do exército dizendo que vai normalizar as tropas. De cara, ele já suspendeu a nomeação de um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro pra chefiar o batalhão de Goiás, que é estratégico. O tenente coronel Mauro César Barbosa Cid, mais conhecido como tenente Cid. É claro que sempre que assume um novo governo, os cabeças mudam conforme quem tá coordenando tudo isso. Mas o nosso questionamento, meu querido Zé Maria Trindade, coloca o Zé aqui na tela o seguinte, Zé, você tá no meio de todo esse furacão de Brasília. Você percebe se a gente tem algum tipo de racha hoje dentro das Forças Armadas? Você tem informação? É, as Forças Armadas estão sendo aquaçadas aí por vários lados, né? E o racha é entre os que estão na ativa e os que estão na reserva. Olha, Paulo, eu sempre digo que o Palácio do Planalto, o Palácio não tem corpo administrativo. Todos os funcionários, que não são poucos, né, do Palácio, são cedidos. A área de informação ali da EBC, a área de administração do planejamento e assim por diante, né? A área de segurança militar, então todos ali. Eu costumo dizer que lá no Palácio do Planalto existem os cachorros e os gatos. O que significa isso? É que os cachorros são aqueles que lá têm que protegem o dono, ou seja, têm que sair. Quando entra um presidente, esse grupo sai. E os gatos são os de casa, tranquilos, que aceitam o novo dono e a vida segue. Então, é exatamente assim uma maneira que eu encontrei de traduzir o Palácio do Planalto diante de várias sucessões que vi acontecer, né? Só que agora a coisa bagunçou muito e entrou lá o presidente Lula sem saber quem é gato e quem é cachorro. Ele estava se sentindo inseguro no Palácio do Planalto, isso é verdade. E ele chamou o ministro e ficava fazendo ilações, insinuações, olha, isso aqui e tal. Depois do dia 8, a coisa mudou de vez. E aí há a necessidade de uma troca geral e não só da substituição dos cachorros e deixando dos gatos que ninguém sabe mais o que é um e o que é outro. E é por isso que a mudança está sendo, sim, muito mais profunda do que em outros setores antigamente, quando os presidentes entravam e saíam e o BGP, a guarda do batalhão presidencial, ficava ali protegendo o Palácio do Planalto, tanto fisicamente quanto internamente. O serviço de inteligência, o serviço de Estado logo se acertava com o novo presidente da República. E agora há a necessidade de troca, segundo Lula, no sistema de informação, de inteligência, que pode ir para a Casa Civil e também na proteção ostensiva, que é o batalhão de guarda presidencial. É por isso que provocou todo esse reboliço. E José Múcia que está fazendo isso. No início ele estava calmo demais, pensando em projetos futuros, em valorização das Forças Armadas, e foi alertado, inclusive por grupos do PT, dizendo, olha, quando você chega inseguro, aí as ordens não são inteiramente cumpridas e é preciso ser mais firme. E ele foi mais ou menos, não foi da maneira que queriam alguns, mas conversou e fez algumas mudanças. A mais grave foi a troca de comando do Exército. Aí ele levou três generais para a reserva. O general que comandava, que já estava na reserva, para comandar o Exército, imediatamente entra para a reserva, que é o general Arruda. O general Stunff, que ninguém fala dele, mas ele está na ativa e vai para a reserva, porque ele não pode ser comandado por um mais novo, um menos antigo, né, que é o novo comandante do Exército, o general Tomás, que ainda vai marcar a transmissão de cargo, né. E aí esses três saem e entram três novos generais de Exército, quatro estrelas. E aí tem uma grande disputa para ver quem é que será puxado para essa condição. E aí o governo já está pensando nisso. Mas isso é política, né. Então, se o governo quer a política longe da caserna, não pode interferir na progressão desses três generais e dos outros que entraram no general lado, e não poderia, por exemplo, interferir na decisão do Exército de nomear o coronel Cid. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Bom dia, Tiago. Prazer em falar contigo. Tudo bem. Eu que agradeço, viu, pelo convite. A nossa entrevista, então, é gravada, né. A voz do além, Fê, ela tem aparecido recorrentemente. A gente gosta, é que eles gostam de ir no Marlin Show. E eles entram em general. Mas faz parte, gente. Quem acredita, acredita. É a voz do Tiago Berragem. Você viu, né, meu querido Zé Maria Trindade? Faz parte. Deixa eu só pra concluir, então. Por favor, Zé, só pra fechar esse raciocínio. Tá. Aí houve essa mudança geral. E agora o coronel Cid pediu pra sair. Porque a pressão estava muito grande. Trata-se, como você diz, de um quartel aqui de comandos especiais que é próximo à Brasília, qualquer socorro seria desse batalhão. E aí entendeu o governo que seria estratégico demais estar nas mãos de um ex-aliado do Jair Bolsonaro. E olha, gente, já que nós estamos falando aqui de mudanças, a gente não pode falar de... Não podemos deixar de falar da troca do comandante do batalhão da guarda presidencial. Essa mudança foi feita porque surgiu uma certa desconfiança em relação ao tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes. Fê, conta tudo pra gente, por favor. Pois é, na verdade, essa troca já ia acontecer em fevereiro, né, Paulo? Mas o que aconteceu é que o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora foi flagrado discutindo com policiais militares enquanto manifestantes destruíam o Palácio do Planalto. E, inclusive, essa imagem viralizou bastante. Isso deve acontecer, inclusive, na próxima sexta-feira. Muito bem. Deixa eu dar meu bom dia aqui. Já falei com o Felipe, já falei com o nosso Zé Maria Trindade. E hoje temos um convidado aqui especial. Daniel José vai participar do nosso programa. Hoje tudo bem, Dani? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Paulo. Grande, Daniel. Vocês sabem, o Zé, vocês sabem que o Daniel José, ele tem 34 anos e eu tenho 32. E, assim, eu me sinto mal com essa infância. Porque eu estou destruído aos meus 32 anos, Felipe Campos. Por quê? Pô, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do Daniel. Você tem uma... Você tem uma... Estou destruído. Não, você é uma pessoa que passa muita credibilidade. Muita. Essa é a barba, um óculos. Entendeu? Então, isso eu acho que é um ponto positivo pra você, Paulo. Você tem quanto de altura, Daniel? Cara, eu tenho 1,60 de altura. 1,60? Cara, nossa, não acredito. Pois é. Mas olha... É só a personificação da eficiência. Não, maravilhoso. Nós temos muito o que conversar hoje. Cadê o nosso Alexandre Borges? Coloca o Alexandre Borges aqui na tela. Fala, Alê. Bom dia. Como é que está o champanhe, hein, meu velho? Bom dia. Está ótimo. Olha, eu me diverti com essa imagem minha que você botou ontem. Lá contei pra todo mundo. Adorei. Obrigado, Paulo. Foi muito divertido. Olha o Alê aí, ó. Escuta, vamos conversar sobre essa troca aí no comando da Guarda Presidencial. Como é que você vê, Dani, essa relação de confiança do Lula com os militares? E quando é que isso vai se assentar? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o Exército é uma instituição de Estado. Então, todo tipo de iniciativa que é transgrida ou que tenta interferir de uma forma exacerbada, eu vejo de uma forma negativa. Dito isso, uma mudança de governo. Naturalmente, acontecem mudanças de comando. Em especial por conta do ataque à Brasília, que aconteceu no início do ano, tem ali um espaço maior de atuação do presidente Lula. Eu acredito que, estando no lugar dele, eu também olharia com muito mais cuidado e muito mais atenção do que normalmente olharia se não tivesse acontecido esses ataques. Então, eu acho que é natural que ele queira, de alguma maneira, fazer alterações e prestar mais atenção no Exército do que faria normalmente. Mas, a gente tem que sempre levar em consideração, como eu disse, que o Exército é uma instituição de Estado, que uma interferência exagerada da política ali dentro é muito negativa para a instituição. Então, enfim, vamos ver até onde esse governo vai querer influenciar. Quando ele executa essa troca da guarda presidencial, com veta essa nomeação do quartel de Goiás, quando ele promove essa alteração já nos grandes nomes ali do comando geral do Exército, eu acho que até ali tudo bem. Agora, começar a entrar em atividades internas do Exército, como, por exemplo, as comissões ligadas às investigações dos ataques em Brasília e outras atividades do Exército, eu já começo a ficar muito mais preocupado. Por hora, ainda não. Eu acompanho com muita calma, mas eu acredito que se tiver uma movimentação muito maior do presidente e de membros do governo de querer interferir em diversas atividades internas do Exército, aí eu acho que a gente já tem que começar a prestar muito mais atenção, que pode ser um sinal amarelo aí para a gente acompanhar. Muito bem. Ale, eu vendo toda essa situação, essas trocas, a gente vive um momento no Brasil muito sui generis, porque hoje o grande defensor da democracia, pelo menos internamente, é o Lula. Então, se a gente resgatar o passado, a gente analisar o passado, poxa, eu jamais pensaria em escrever essa história do Brasil, que em janeiro de 2023, hoje, quem seria o guardião da democracia brasileira, mais uma vez, apenas em território nacional, porque na hora que a gente pensa em países vizinhos que talvez não tenham tanto apreço pela democracia, o discurso eu acho que muda um pouco. Mas ele, querendo ou não, ele tem esse poder, Ale. Mas esse poder, ele foi dado pelo dia 8 de janeiro. Ele não tinha esse poder no dia 1º de janeiro. Foi depois do dia 8. Sem dúvida. Ele dava indicações durante a campanha que queria essa história da frente ampla e tal, em nome da democracia, ele já falava isso no passado. E a escolha do Alckmin, que um ex-adversário como vice, era também uma parte aí dessa sinalização. Enquanto, por exemplo, Bolsonaro escolheu o Braga Neto, que seria o contrário, seria alguém até mais ao lado dele, que reforçaria ainda mais o que ele estava mostrando para a sociedade, do que Alckmin, que passa essa ideia de que estaria com o Lula fazendo até uma certa, um aceno aí ao centro, a parte da centro-direita, etc. Mas claro que com a intentona de 8 de janeiro, a coisa mudou toda. Por isso até, que essa coisa de até que ponto vai a ingerência, não só da presidência da República, mas do Judiciário, nas Forças Armadas e no Exército, elas têm que também ser vistas por esse prisma. Não é apenas uma questão administrativa. O Brasil teve uma tentativa de golpe de Estado. Então é uma situação fora do normal. É uma situação onde um dos lados ali da disputa saiu das regras, saiu das quatro linhas. E isso tem que ser tratado com a seriedade, que é, vocês estavam aí falando que vocês têm 30 e poucos anos, eu tenho um pouco mais do que isso. Então eu vou lembrar de uma coisa que vocês não devem lembrar, que era a Libertadores da América quando eu era garoto, quando eu era adolescente, que por que os brasileiros não ganhavam Copa Libertadores? Porque você ia jogar lá a bomboneira. Lá era pedra, era pau jogado, os jogadores baixavam a botina nos times brasileiros e o juiz não dava nada. Então era praticamente impossível para a gente ganhar uma Libertadores. No momento que a Libertadores entrou nas regras e entrou na ordem, o Brasil começou a ganhar um atrás do outro. Eu brinco, até Atlético Mineiro ganhou. Então assim, foi uma mudança, por quê? Porque você deixou de ter adversários que não cumpriam as regras, que jogavam fora das regras, para ter adversários que jogam nas regras. E isso mudou completamente o destino da Libertadores. Eu vejo isso também, a gente tem que olhar, quando a gente está em campo aí, nessa disputa política, a gente tem que olhar qual é o adversário que joga na regra e qual é o adversário que joga fora da regra. E a partir daí, as ações que são tomadas, vamos dizer, a proflaxia e o tratamento ao problema, tem que levar isso em consideração na análise. Não é um tempo normal, não é uma situação normal. E existe dentro das Forças Armadas uma infiltração golpista. Eu até estou evitando falar bolsonarista, porque aí fica parecendo que a gente está patrulhando a posição política do militar. E o militar, como cidadão, ele pode ter a opção política que ele quiser. Não cabe a ninguém patrulhar a opção política de qualquer outro cidadão brasileiro. Agora, se o sujeito é golpista, se o sujeito quer uma ruptura institucional, se o sujeito quer quebrar a ordem institucional, por exemplo, cancelar o resultado de uma eleição democrática e legítima, e trocar o vencedor na mão grande, no poder das armas, nos tanques, nas baionetas, na força, aí é diferente, é uma outra situação. E a partir daí, ele tem que ser disciplinado. Se for um funcionário público, alguém que exerce uma carreira de Estado, tem que ser punido, e exemplarmente. Perfeito. Zé, daqui a pouquinho eu vou querer ouvir a tua opinião sobre esse tema, mas antes eu preciso conversar um pouco com o Bruno Pinheiro, porque está rolando aí uma história, gente, sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele estaria voltando ao Brasil justamente para fazer uma cirurgia, é isso, Bruno? Justamente. E se isso acontecer, já será a quinta cirurgia de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Você é um ótimo dia, que nos acompanha, ótimo feriado, aqui nos acompanha em São Paulo, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que continua em Orlando. Acho que nós tivemos um pequeno probleminha com a conexão do nosso Bruno Pinheiro, daqui a pouquinho ele vai atualizar a gente, certo, Fê? Daqui a pouquinho. Sobre essa nova cirurgia aí de Bolsonaro. Que coisa, não. Que coisa. Que deve acontecer aqui em tempo, pelo que o Bruno estava falando, mas daqui a pouquinho ele atualiza essa história para a gente. Enquanto o Bruno não conecta com a gente, eu vou para o nosso Zé Maria Trindade, coloca ele aqui na tela. Zé, a gente antes do Bruno estava repercutindo justamente essa relação do Lula com militares e esse poder que hoje Lula tem, essa áurea que ele possui. Eu quero entender até onde vai isso, Zé? Pois é, você tem toda a razão, né? A partir do dia 8, deram de presente aí a Lula e ao Supremo Tribunal Federal argumentos para fazer aí medidas que estão sendo feitas. De prisão de um ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, prender mil e tantas pessoas, fazer interrogatórios rápidos, né? Tudo isso foi um poder diante daquele episódio cruel do dia 8, que acabou mostrando que houve uma tentativa de golpe mesmo, houve uma tentativa de quebrar fisicamente os prédios, mas na verdade era uma tentativa de invasão e tentativa boa, porque o poder não fica nos prédios. O Supremo poderia, naquele momento, fazer uma reunião virtual e mandar prender os manifestantes, os bandidos que estavam lá quebrando obras públicas. Isso não é política, isso não é manifestação, é manifestação verdadeira, estava acontecendo em todo o Brasil em repúdio ao resultado das eleições, não sobre a máquina, mas o resultado da eleição que as pessoas ficam mesmo sentidas. Agora, a história da relação da política com os militares, ela é combatida, inclusive, dentro da caserna. Essa geração, hoje, dos generais, é uma geração que não conviveu na ditadura militar. É um pessoal que já estava distante. Todo esse pessoal aí que agora é general, comandante do exército, é um pessoal já do período de democratização. Coronel, então, o Coronel Cidio, nem viveram, nem passaram, nem sabem, e conviveram nos quartéis numa época em que o exército estava se cuidando, dizendo, olha, nós vamos fazer o nosso papel, o nosso papel é constitucional, importantíssimo. Tanto foi assim que a Constituição dá um capítulo inteiro sobre a função das Forças Armadas, para ter uma ideia da importância das Forças Armadas. Só que não é para entrar na política, não é próprio, não é um atalhado para entrar na política, né? E nem os militares querem. Quando Bolsonaro começou a militar politicamente, ia para as portas dos quartéis, defender salário, direitos dos militares, os próprios comandantes viraram o nariz para ele, para se ter uma ideia, né? Então, agora, é dizer o seguinte, todo militar tem o direito de se expressar ali internamente, de votar e ter a sua opinião política. Ele tem o direito a voto. A Constituição não dá o direito de se candidatar. Quer candidatar, tem que se desincompatibilizar, ou seja, é assim, várias funções, não é só militar. O Ministério Público é assim, na magistratura é assim também, e o funcionário público também, cada um com o seu prazo. E nós, comunicadores, também temos dificuldades, nós temos que sair da programação quando somos candidatos, né? Então, é a Constituição. E eu ouvi de um general o seguinte, é uma realidade, hoje se fizeram uma pesquisa, 70, aí um outro general que estava na mesa, eu acho que é 90, 70, 90% dos militares votaram e defendem o presidente Jair Bolsonaro como política. Aí pergunta, e aí, vocês querem fazer um golpe ou querem um regime de força? Não, ninguém quer no militar. Eles sabem realmente a diferença, não precisa forçar e não precisa jogar o nome das Forças Armadas ao vento, assim. Eles estão diante de um desafio, estão em crise de imagem e precisam urgentemente, né, cuidar exatamente dessa imagem. Esta aproximação com a política, esse flerte com a política, dividiu, e eu digo que a divisão ali é entre reserva e os da ativa, viu? Os da ativa estão obedecendo o comando. Eu não tenho notícia, de nenhuma quebra de hierarquia, que seria o sintoma. Muito bem.